Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí eu fui e já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco, aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu, falei, gostei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, o Zé Felipe anda assim, cueca, ele fica de bermuda, ele vai lá, ele levanta, ele tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino, não, mas é o Zé Felipe. Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? Tem de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vim, dê uma olhada. Eu acho que... Legal, legal. Ali é, ali é uma quinta-feira. Tá, dia, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. Zé Felipe. Não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago Iorque, eu sempre comparo, porra, não sei o que, eu vou lá. Vocês já roubaram a senha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos, eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina, quando você chegou em Londrina o negócio tava de pé, não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Mandou um direct e eu respondi. Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ele é maravilhosa, mas em dois dias você já pediu. E aí, ele virou e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz. E ele já terminou, acabou, chega! E foi rápido mesmo, foi... Mas você tava apaixonado já? Não, eu falei, gente, ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, e deu certo. Eu falei, não, eu não vou perder tempo, não. Vamos embora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né, amor? E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina, depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid, Valadares. Aí a gente pegou e foi pra São Paulo, se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar, mas aqui é meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei, Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma e eu que me virei. E aí depois, que vai pra cá não chorando. Ah, mas tem que ser diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito. Escutar música e beber. Beber e escutar música. Vocês me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e comer. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Escutar música e comer e beber. Fechou nisso? É. Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo no meio da frase. Nossa. Como é que... Como é a viagem dos sonhos de vocês? Estados Unidos. Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Eu fica... Zé. Zé, por favor. Zé. São meus peitos. Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente isso não. Então, poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Virgínia, deixa. Por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é uns galeão, assim. Sim, claro. Você fala que é peru.